O que quer se libertar? E não há quem para aqui Ele sempre consegue o que quer Tô correndo e corre mais ainda Está parado no meu lugar Eu sinto a presença De um fantasma Controlar meu corpo como um fantasma Eu não sei o que vai ser Eu só faria bastante Para poder impedir outro de mim Ele sempre será um esporte no final Vamos fazer as meraldas do caos Vai causar anas no fim Estão contra minhas vontades Esse demônio quer me dominar Pra eu assistir tudo que eu amo Queimar nem consumir E vou dar minha sombra Essa é a velha sabenda do sangue Só quer poder me matar O que se não é a hora Chega desse chururu É minha hora Tem que escapar E agora eu vou tomar seu lugar E a corrigir Espanha para não ser Tirar sangue a mão Os seus esforços em vão Você é fraco E é tão fácil Te manipular O que espera no mar Suíço azul Que torne de noite a azul Acabando teu dia de glória Só quando eu canto Saber que está com só Fio controle Agora é meu Eu não mostro É quem é que deu Acabou a tapar E vai chorar A corrigir É quem não morreu Meu peito É pesadelo Sou eu mesmo Não olho pro espelho Pra não ver o monstro Que eu me entonei Se não sou eu não Você seja um avejão Causa do destruição Por onde passar? Para eles, para eles Para eles, para eles, Para eles, para eles, Criança de companhia, Que eu entendo Que eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Sospeio motivo Suspeio, morre Estou corajoso Sucumbem ao medo Te faz o caos Tudo no caos Nessa torrada que mais Eu já começo a gargalhar A sorte Meitava ansilício Corre Inactiliano Morre Esqueci' é tudo Pude eu resistir, persistir lutando nas mãos e não conseguir Pude eu cror e solte, para que mais ninguém se machuque Eu me tornei o que eu mais teme Esparou-se inglês mortal, longe mais um tal Se escova, devem revistar, mas eu ver-me Eu tô, você, seu esconde por dentro Vamos, 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 vamos Controlar meu corpo como um plantão este ano Se mexe, eu só faria bastante para poder impedir outro de mim Eles sempre serão muito fortes no final As esmeraldas do caos vai causar o nosso semelhante Para eles veres que foi minha, que não temo, que não temo, comendo, comendo, comendo Você tem um último susto, ferro, honesto, corajoso Seu fome é o medo, perfei o caos em todo lugar Fundo nessa torra, vai que mais eu já começo a gargalhar Estou te intensa, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamosw Acabou, eu não consegue mais me mentir Acabou, eu pude мне, cansei de qual é quem eu sou Eu já não me lembro, mas acabou Onde quer que eu vou Van Das Ma vai Vou crie